No vídeo de hoje eu recebi uma box gigante especial de Pokémon. Eita, chegou aqui. Ué. Quem é você? Eu sou Joaquim, investigador. Chegou isso aqui pra você. Você tá parecendo um Tik Tok, né, Gabriel? Usa o boné, Joaquim. Vira, vira aqui, deixa eu ver o negócio. Com boné e cabelo grande. O que é isso? Não sei, não comendo. Só assina aqui, peraí. Assinar o quê? Assina aqui. Aonde? Aqui? Obrigado. Gente, o que é isso? Ué, o que você tá fazendo aqui, Gabriel? Esse entregador aí me lembrou alguém mesmo. Mas ele é bonito. Lembrou no Tik Tok? Não achei bonito não, achei feio. Tá, mas pelo menos chegou uma encomenda aqui e aparentemente é uma box de Pokémon. Que inclusive eu acho que foi a Epic Game que mandou aqui pra casa. Que é o patrocinador oficial do canal. Então, muito obrigado, Epic Game. Uma caixa totalmente nova da origem perdida, galera. Caraca, pra poder começar bem o nosso vídeo de hoje. E como é que a gente vai fazer? Será que a gente já abre? Porque essa caixa aqui é de treinador avançado. E parece que tem 90 cartas diferentes, mano. Tem muita coisa diferente aqui hoje. Será que vai ter cartinha especial? Mano, eu vou te falar que pelo fato de ter 90 cartas, a probabilidade de vir card raro é muito alta. Eu já abri isso aqui. Foi um dos primeiros vídeos de Pokémon que eu gravei. Eu abri uma caixa bem parecida com essa. E, mano, eu consegui muita coisa irada. Então, já vamos abrir, mano. Vamos abrir, pelo amor de Deus. Tá falando demais. Vamos abrir rápido, abre. Vamos, meu filho, abre logo. É, filho. O Lucas Guedes tá aqui de novo. E o Luquinha, você vai acabar viciando isso aqui, tá? É, eu tô gostando de ver. Olha, vem barco. Nossa, vem muita coisa nessa caixa dessa caixa. Parece uma caixa de iPhone. Uma caixa dentro da caixa. Exato. Isso é sensacional. Uma caixa. Meu Deus. Nossa. Olha o tanto de sleeve que veio. O que é que é, Felipe? Sleeve é uma proteção pra carta. Ah, que da hora. Entendeu? Então, a carta for muito cara, muito rara, a gente protege. Tem dados de jogo também. Olha que da hora. E tem marcadores também. Olha isso aqui pra gente poder abrir, galera. Igual eu falei pra vocês no início do vídeo, galera, quem mudou essa caixa aqui pra gente foi a Epic Game. E vocês também conseguem adquirir boxes como essas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, de o que vocês quiserem. Lá no site da Epic de São Paulo ou de Santos. Mas na hora de finalizar o pedido, usa meu cupom BIEL que vocês vão ter 5% de desconto em todos os produtos. Vamos começar a abrir aqui, mano? Eu acho que tem coisa boa aqui hoje, hein? Tem que ter. Olha que da hora esses azuis aqui, ó. A capinha deles é diferente, né? Nossa, muito, muito diferente. E parece que vem 6 cartas de jogo adicionais. Eu vou escolher primeiro. Tá, faz. Tá bom? Eu vou escolher, deixa eu sentir. Essa aqui vai poder começar. Será que tem coisa boa, mano? Nossa, eu tomara. Ligtong comum. Slugma comum. Clay Fairy comum. Aspirador perdido. Oh! Ah, meu Deus! Muito bonita. Vemex. Mano, Vemex é mais caro. Por quê? É porque uma coleção... Não sei. Eu sei que é mais raro. É mais caro. Vamos pesquisar aí pra saber na Epic. Calma, eu preciso ver o preço. Pera, deixa eu pegar meu celular aqui. Eu preciso muito começar esse vídeo. Muito bem. Nossa, esse vídeo começou muito bem, galera. No site da Epic tá R$59,90. R$60,00. Caraca, já estamos no lucro, galera. Começando bem esse vídeo. E pra vocês, um código de Pokémon TCG. Inclusive, esses sleeves aqui, que são essas proteções, eu já vou colocar essa carta aqui, porque ela vale dinheiro pra caramba. E é muito importante a gente proteger elas, galera. Luquinhas, vai, sua vez. Vamos ver se vocês têm sorte. Já tô com a minha aqui esperando, ó. Roselita, comum, ó que o Rolfe. Põe um cachorro aqui bonitinho. Sil, esse eu conheço. Ambipom, Ambipom, não sei como é que fala. Bolirot, esse eu também conheço. Nossa, caraca, ele acha que ele é raro. Esse é raro? É. E ele é, deixa eu ver, não é reversa, não. Achei que ele era, mas ele é raro. E uma energia, you got it. Vai, Gabriel Lima, é sua vez. Ó, 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 eu tenho que saber qual que vai ser melhor aqui. Calma, ó. Ó, mas você misturou tudo que eu fiz bonitinho, velho. Ah, bonitinho, aqui tem que ser, ó, ó, esse aqui. Eu tinha organizado tudo, o Gabriel desorganizou tudo. Vai, Gabriel, vai, acha coisa aí. Só tô vendo o negócio aqui. O que você tá vendo? Esse aqui eu não quero nada. Não, 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 não. Vai sim, Gabriel, logo. Tá bom, tá bom, esse aqui vai ser. O que eu só pra conversar, viu? Um Inkay, incomum. Um Scorbet, comum. Um Halter, incomum. Poliwheel, incomum. Um Machoque, incomum. E o código TCG. Esse Machoque aí, ele é reversa. Exatamente, ele é reversa. Nossa, Gabriel, você ignorou o carro reversa. Eu só tô aqui pelas ultra raras. Eu quero achar coisas boas aqui. Deixa eu sentir, eu tô sentindo que tem coisa aqui, ó. Eu tô achando que vai dar bom, galera. Inclusive, deixa eu até abrir aqui. Pásculin, incomum. Fantã, comum. Clay Fairy, comum. Garbink, incomum. Máscara apavorante. E Cid, ó, de comum. Porém, ele é reverse, galera. Olha que da hora. Meu Deus, mano. Tem muita coisa boa aqui hoje. E o da hora é que já poder ir completando a nossa coleção, né, galera. Essa coleção Origem Perdida aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo completando. Mas, mano, tem muita booster da hora aqui. Inclusive, se você quiser adquirir, é só fazer o quê? Ir na Epic Game. Exatamente, no site da... Ô, Gabriel, é no site, meu filho. É no site. Pra quem for de São Paulo, consegue. De Santos também, mas é no site. Minha vez. Malaguedes. Luquinhas. Ludisc. Aham. Comum. Um Gligar. Um Worm. Ou... Sou muito bom em falar inglês. É, tá aprendendo, tá aprendendo. Isso é um Pokémon, cara? Exatamente. Fiquei tão bom. Um Pokémon, fica abuloso. E ele é das antigas, viu? Das antigas? Um Stumpfisk de Galar. Ou um Stumpfisk de Galar, cara. Como é que lê isso aqui? Vai. Mas eu vi que é reverso. Olha, eu acho muito bonita essa cartinha reverso que ela briga aqui, ó. Nossa. Pra mim, as minhas favoritas são as holográficas, mano. As holográficas são muito bonitas, cara. Código pra galera. Vai, Gabriel. Sua vez de escolher. Eu até sei qual que eu vou escolher na minha próxima rodada. Eu vou escolher esse daqui. Não, pera, 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 pera. Esse que eu ia escolher na minha rodada. Eu só sei resolver de uma forma. Eu também só sei de uma. Eu também só sei. Eu também só sei. Eu também só sei. Deixa que eu filme. Segura. Eu vou abrir. Jinx, Inkey, Skawovet, acho que é isso. Experimento, Silcum e Paras. Muita canseira pra não vir uma outra rara. Faltamp, comum. Sudouto, comum. Electrike, comum. Seatra, incomum. Uou, Zoroark. Ih, holográfica. Holográfica. Dá isso, holográfica. Tá, mostra o código desse jeito, pessoal. Você vai ver? Eu vou comprar mais uma busta lá na Epic. Agora eu acho que é minha vez, né? Porque eu não abrir. Tá, agora vocês ficam brigando aí? Vá, luquinhas, vá, luquinhas, vá, luquinhas. Whirlpool, comum. Esse ovo já vim pelas 20 vezes. Rossi, comum. Meditite, comala. Que bonitinho também, velho. Mas não é comum. Opa, esse aqui é top, velho. Ariadus. Gostei desse Pokémon. Uma energia e um código pra galera. Biel, trégua. Tá bom, trégua. Eu tô com calma agora. Tô com calma. Eu quero abrir o pacotinho. Trégua. Trégua. Então trégua, trégua. Eu vou abrir o pacotinho aqui agora. Lucas. Pega o Lucas! Ele tá abrindo o pacotinho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não tirei um especial ainda, cara. Esse pacotinho aqui vai ser meu, filho. Tô nem aí. Vamos ver. Eipon, comum. Spinarak, comum. Litwik, comum. Cascun, incomum. Lampens, incomum. Jenga. Trágua. O dinheiro desse cara. É, Lucas. É, Lucas. O que o Luquinhas achou aqui custa R$24,90. Pois é. É, viu? Você assumiu que fui eu que achei. É, na verdade, foi meu. Fui eu, fui eu, fui eu. Fui eu que abri. Tá, agora é a vez do Gabriel de Abril. Gabriel Lima. Vai, Gabriel Lima. Se divirta, meu camarada. Primeira coisa que aparece aqui é o código do ECG pro pessoal. Crowlight, comum. Lickitung, comum. Slugman, comum. Miscano, incomum. Sudorudo, incomum. Só isso que eu pego. Mas reverso, cara. Reverso. Bonito. Reverso. Só porque hoje eu tô pra ultra rara, eu não acho numa ultra rara. Pois é, cara. Mas a gente achou aqui, ó, duas, entendeu? Já tem duas ultra raras aqui, ó, maravilhosas. Já estão aqui, ó, com nossa coleção. Vai, Luquinhas. Abre uma booster aí e traga sorte pra gente. Vai, Luquinhas. Vai, 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 Luquinhas. Tem um especial aqui também, ultra rara. Ah, eu tô achando que não vai vir de novo rara. Ah, mas tem uma reverse, eu valorizo. É, Griga, reverse. Griga, reverse. Tem que valorizar a reverse. Valorizo. E o código do ECG. Se eu sentir essas boosters aqui, deixa eu dar uma sentidinha nelas aqui. É, eu acredito que possa, pode ser que tenha uma aqui, ó. Essa aqui eu acredito que pode ser a última que tem uma ultra rara no nosso pacote gigante aqui. Que tem muitas cartas, inclusive, né? Então já vamos abrir aqui e ver, ó. Espinaraque comum. Paras comum. Inkey comum. Miscano em comum. E, uu, uu, uu. Hyperior. Raro. Muito raro, muito lindo. Uma energia e um código pra galera. Até então vieram duas ultra raras, galera. Exatamente. Até então vieram duas que a gente colocou no sleeve. Ainda sobraram três pacotinhos, né? E um desses pacotinhos eu tenho quase certeza que vai ter uma ultra rara. Eu acho que é esse aqui, porque é o único diferente. Quem sabe vai ter duas ultra raras. E eu vou pegar o de honra. E eu tô achando que tá na minha, viu? Nem atirando com vocês, não. Eu tô achando que tá aqui. Ah, tá na minha. Sai fora. Aham. Então agora nós três vamos abrir ao mesmo tempo e vamos ver com quem saiu. E já queria agradecer mais uma vez aqui a Epic Game, que mandou essa box incrível aqui pra gente. Já vai lá no site deles. Epic Game de São Paulo ou a de Santos. Usa o meu cupom BIELGUS e tem 5% de desconto em todos os produtos, fechou? Vamos abrir aqui e a gente vê cada um. Cada um já abriu o seu. Já? Ou já abriu o meu. O meu já tá aberto. Já abriu o meu também. Ó, no meu veio Poliwag, Ghastly, Growlite. O meu também veio Poliwag. Veio mais um Poliwag. E o meu também veio um Ghastly. Ué? Veio um Lick Lick no meu também. Aqui, ó. Tá vendo? Um Lick Lick, um Helicent. E, ah, olha que da hora. Veio um casco reverse lindo pra caramba. Um código pra rapaziada. O que veio de bom pra vocês? De cara, aquele código também, né? Códigozito. E aí veio um Shuppet. Aqui, um Mashup. Uma bomba de dano. Dottler. Glastrier. E eu deixei uma por último aqui. Qual você deixou? Não é brilhante, não é especial, mas é um Pokémon mais legal de todos. Qual que é? Ah, o Pikachu, véi. Caraca, que bonitinho, mano. Muito bonitinho. A gente podia fazer uma coleção só de Pikachu. Seria incrível. Seria muito incrível. E você, Biel, o que você conseguiu? Bom, eu consegui o código TCG pro pessoal. Consegui um Falinks comum. Um Mashok em comum. Que é a evolução do Mashup. Mashop que o Lucas conseguiu. O Raichu, que é a evolução do Pikachu. Mas ele também é raro. Bom, nós conseguimos no final aqui lucrar um bom dinheiro. Porque vieram duas ultra raras muito da hora. Todas essas cartas aqui a gente conseguiu abrir da coleção Origem Perdida. Olha só que da hora. Espada e escudo. A gente pode depois tentar completar a coleção pra vocês. Se querem mais vídeos de Pokémon, é só deixar o like e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.